Olá, eu sou o Soares Júnior e este é mais um episódio do podcast da Record. Hoje eu vou conversar com o consultor, palestrante e escritor César Souza, autor do livro Seja o Líder que o Momento Exige. A obra sai pela Best Business, selo da editora Record, de obras especializadas em negócios. No novo livro, o autor faz uma espécie de roadbook, ou seja, inspirado em roadmovies como o Diário de Motocicleta e Central do Brasil, ambos de Walter Salles, César Souza conta a história de um jovem executivo que depois de um e-mail ousado para o chefe, sai pelo mundo para entender qual é o líder que o momento exige. César, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da Record. E eu queria te fazer a primeira pergunta que é a seguinte, o livro é uma versão atualizada do livro Você é Líder de Sua Vida, publicado em 2007. Nesse tempo da publicação da primeira versão para agora, o que mudou nos aspectos da liderança? Olha só, Líder de Sua Vida, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar contribuindo aqui nesse podcast. Sobre a sua pergunta, o que é que mudou de 2007 para cá, do que de repente a liderança, quer dizer, um pouco mais de 10 anos, muita coisa mudou. Infelizmente, não foi para melhor a mudança, ou seja, eu acho que aquilo que eu chamo o apagão da liderança, que eu já pressentia em 2007, agora em 2018, esse apagão da liderança está muito mais acentuado. Quando a gente olha em volta aí no mundo político, nós vemos que está muito difícil, não é você escolher pessoas ou candidatos que têm um projeto para o país, e não é só no Brasil esse mundo político, está muito difícil na América Latina como um todo, está difícil na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que aquele conceito de liderança que existia, de ter realmente um líder é maior, esse conceito está se deteriorando bastante, a sociedade não está tendo a capacidade de produzir líderes na quantidade e na qualidade que merece. A mesma coisa na vida empresarial, quer dizer, na vida empresarial nós vimos que no passado, até mais recente aqui no Brasil, os que eram apontados como as estrelas do mundo empresarial brasileiro, não estão, não existem mais. Essas estrelas ou tiveram problemas éticos, ou tiveram problemas de falência mesmo, de modelos de negócios inadequados, e são aquelas grandes apostas, os chamados campeões, dos últimos oito, dez anos, esses se deram mal, tiveram um momento de ascensão e se deram mal. César, você falou já sobre o apagão de lideranças que corrói empresas, escolas, famílias e comunidades. O que você acha que aconteceu isso? Olha, eu acho que isso é fruto de uma crise de valores que nós estamos vivendo. O grande problema da liderança é esse nome de valor. O líder deve inspirar sempre pelos valores. E na hora que a gente atravessa uma crise de valores no mundo, especialmente aqui no Brasil, a capacidade de produzir líderes na quantidade e na qualidade que é necessária diminui bastante. Então, o verdadeiro apagão de liderança é isso. Eu fiz uma pesquisa recente, perguntei a 520 empresários aqui no Brasil. A sua empresa dispõe de líderes na quantidade e na qualidade necessária para implementar a sua estratégia nos próximos três anos? 72% disseram que não dispõem. Quer dizer, o próprio presidente de uma empresa, ou dono de uma empresa, está dizendo, ele está confessando, ele não está nem revelando, ele está confessando que ele não foi capaz de produzir líderes na quantidade e na qualidade que é necessária a vida da empresa. Você acha que essa qualidade de líderes caindo tem a ver também com a qualidade das escolas? Escolas, universidades, muitas vezes não preparam essas pessoas para a realidade que o mercado quer hoje em dia? Olha, uma parte sim, mas eu acho que começa antes. Ou seja, o buraco é mais em cima, ou mais embaixo, não sei, mas ele é que o buraco é anterior à escola. Eu acho que o problema tem começado dentro de casa. Ou seja, eu acho que os pais e mães não têm sido eficazes na educação dos seus filhos. E isso se acentuou muito com a mulher indo para o mercado de trabalho, o que eu sou a favor. Acho que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho mesmo, tem que ser uma profissional, mas na medida em que a mulher também passou a ir para o mercado de trabalho, o que é que acontece com os filhos pequenos? Foi terceirizado a educação. Ou seja, foi colocada a educação assim, foi entregue a babás, foi entregue a vovó, foi entregue ao vizinho, foi entregue simplesmente à creche. E aí, aquela ascensão educacional que as mães sempre tiveram com os filhos, de ser o esteio da família, enquanto o papel tradicional, o homem é o caçador, o que vai para garantir a subsistência da família, e a mãe que garante a retaguarda. Eu não estou dizendo que isso é certo, ou é o correto, nem que eu sou a favor disso. Eu acho que homem e mulher tem que trabalhar, tem que estar no mercado de trabalho. Só estou constatando que no momento em que a mulher se desplugou da casa e passou também a trabalhar e ia ficar ausente da casa, você percebe uma deterioração nesses valores, na educação, na transmissão de valores. Porque pode ser que uma vovó, uma vizinha, uma babá, tome conta bem do filho, mas uma coisa é tomar conta, a outra coisa é educar por valores. E eu acho que isso se perdeu. E os homens não assumiram o papel de educadores, os homens não... Não é compartilhada a guarda nisso. A guarda, a educação não é compartilhada. Quer dizer, o homem acha que é o papel da mulher, mas ele não passou a trabalhar, o problema da mulher. O homem não se voltou para educar os filhos, para dedicar pelo menos uma parcela maior na educação dos seus filhos. Então eu acho que esse é um problema. A má qualidade de algumas escolas também é outro problema. E eu acho que na sociedade como um todo também, meios de comunicação, tudo tem uma parcela aí de responsabilidade. Ou seja, passam a incentivar mais certos valores ou certos... Os heróis de algumas telenovelas, de algumas histórias que aparecem, são pessoas que têm alguns valores questionáveis. Então a juventude acaba se inspirando em modelos ou pessoas de valores questionáveis. E isso acaba com a coisa da liderança, como era deveria ser. Exato. Esses pais, no caso, como você retratou agora, relatou agora, não são líderes inspiradores, né? Não tem sido líderes inspiradores. E tem mais um complicador, além de tudo isso, além desse problema da família, da qualidade das escolas, tem um fator que é a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia, a evolução da tecnologia nesses últimos dez anos tem sido realmente uma evolução exponencial. E essa evolução exponencial tem, eu diria, dado acesso, tem um lado positivo de dar acesso à informação a jovens, crianças, etc., que tem um lado bastante positivo, mas também tem um lado negativo. Porque a informação, a gente vê hoje o fenômeno das fake news, como é colocado. Quer dizer, é um processo de deseducação muito grande em termos de informação para as pessoas. Então a tecnologia acabou rompendo um pouco esse vínculo familiar, acabou rompendo um pouco o gosto pela leitura. Quer dizer, no passado, jovens liam muito mais. Hoje eles não querem ler um livro, querem receber sumário de um livro, querem ler factórios, querem ler frases. A visão é muito mais fragmentada, não tem aquele aprofundamento. Então a coisa ficou um pouco mais rasa, mais superficial. E isso tudo perdeu o embasamento da lidança. César, você acha que essa tecnologia, você tem uma hora que você escreve no livro, que a gente não está atravessando uma mudança de época, mas a gente, que aliás, a gente está passando uma mudança de época e não uma época de mudanças. Você acha que como pano de fundo, a tecnologia é isso, né? A tecnologia está trazendo isso, a tecnologia está trazendo uma mudança completa de formas de trabalhar, de modelos de negócio, de profissões. Hoje, quando a gente olha, qual vai ser a profissão, as profissões em 2030, daqui a 12, 15 anos, que profissões novas vão existir, as atuais vão continuar existindo ou não. A forma de trabalhar, hoje você vê co-working, vê pessoas trabalhando em casa, a forma de locomoção, você vê essa sociedade mais, nós estamos vendo, a economia do compartilhamento, você não precisa mais ter o carro, ter a casa, o equipamento, tudo é compartilhado, a mobilidade é muito grande, então tudo isso cria, nós estamos vendo um momento assim, de transição, sem precedente, como poucas vezes nós vivemos na história da humanidade, e tudo está assim, potencializado pela tecnologia. Então não é simplesmente uma época de mudanças, uma mudança aqui, outra ali, que essa época de mudanças são coisas incrementais, nós estamos vivendo uma mudança exponencial, uma mudança de época, realmente, é como me lembro bem da época do Renascimento, entre 1490 e pouco, e 1500, aquela virada em que Firenze, Florença, na Itália se transformou, na capital do Renascimento, quando não só foi na pintura, na música, foi no estilo de vida, o primeiro banco, o banco dos Médicis, foi criado em 1492, foi a primeira coisa de serviço, só tinha agricultura, indústria, então foi uma mudança enorme, o primeiro banqueiro, o primeiro banco criado ali, então isso significa o quê? Mudou tudo, na hora que uma novidade como essa apareceu, que mudou a forma das pessoas se relacionadas e se trabalhando, hoje nós estamos vivendo, é como foi a época dos grandes descobrimentos, como foi a época da Revolução Industrial, 1790, a época também do pós-guerra, do pós-segunda guerra, 1950, foi uma mudança dramática de tecnologia, porque para vencer a guerra, os Estados Unidos aliados investiram muito em novas tecnologias, depois que o homem foi à lua, mudou muito, teve mudanças dramáticas, assim, quatro, cinco mudanças na história da humanidade, que não foram pequenas, hoje nós estamos vivendo, eu diria, de 2010 para cá, nos últimos oito, dez anos, nós estamos vivendo uma mudança que eu acho que só os historiadores vão poder contar da profundidade que a gente hoje não consegue perceber, a gente sente, angustia todo mundo, um dos sintomas é essa ausência de liderança, ou seja, apagando a liderança, é um dos sintomas, é simplesmente um sintoma, mas ao mesmo tempo é causa, porque por não termos líderes, as coisas às vezes fazem do controle, e é uma crise principalmente de valores, mas por que valores? São valores que estão muito mais fragmentados, são valores diferentes daqueles que nós nos acostumamos nos últimos anos. Pois é, nessa mudança de época, tem um trecho do livro que diz assim, os conceitos de liderança tal qual conhecemos hoje estão com os dias contados, ou alguns, né? Liderança é sinônimo de cargo, liderança é uma arte destinada a pessoas visionárias e bem informadas, liderança é para quem nasceu com esse dom, etc. Algumas coisas que permeiam o entendimento, o senso comum da liderança. Esse novo líder, como é que ele vai surgir? Olha, esse novo líder está surgindo, esse novo líder está sendo esculpido, eu diria assim. Esse novo líder, eu vejo muito, não só pessoas maiores, mas mesmo líderes já estabelecidos, com a cabeça diferente, pensando assim, no propósito de vida, no caso de uma empresa, qual é o propósito dessa empresa. Não penso mais assim, só em ter um produto, ou em ser líder, ou em ganhar dinheiro, mas tem um propósito, uma razão de ser. São líderes que procuram inspirar pelos valores, são líderes que estão tentando formar outros líderes, e não apenas seguidores. então eu vejo assim, uma tendência de qualificativos são bastante diferentes, e principalmente nas atitudes de liderança. Eu vejo, em vez de ser simplesmente aquela atitude de comando, como era no passado, eu vejo mais de um protagonismo, assertividade, mas uma ênfase muito grande hoje na inteligência emocional. Eu vejo uma ênfase muito grande na capacidade de integração, que um líder tem que ser um bom integrador, e não simplesmente aquele individualista que faz o que dá para ele, ou faz aquilo que, para obter sucesso a qualquer custo. Eu vejo uma preocupação ética grande, tenho visto isso nos últimos anos crescendo bastante aqui no Brasil também, uma preocupação com a ética, uma preocupação ambiental, social. Então eu percebo que esse líder, as coisas não estão muito claras ainda, e é o que eu procuro acenar no livro. Eu procuro o livro, eu não ofereço um modelo de como será o líder do futuro. Eu apenas procuro assim, tatear naquelas tendências que estão esculpindo como será esse líder que será valorizado no futuro. mas a mensagem principal é assim, a gente ser o líder que o momento exige. Ou seja, não líder para o passado, a gente não pode liderar nenhuma família, nenhuma empresa, nenhum país, nenhuma comunidade, nem mesmo o condomínio da casa onde você, do prédio onde você mora, ninguém pode liderar olhando pelo espelho retrovisor, olhando para o passado, aquilo que deu certo no passado, com dogmas do passado. Nós temos que nos, como no computador, você tem que deletar uma série de verdades, porque hoje elas já não correspondem mais à realidade, e pensar em novas formas de atuar, porque o ambiente mudou, a tecnologia mudou, as circunstâncias mudaram, então nós temos que encontrar uma nova forma de pensar e exercer a liderança. Esse é exatamente o propósito desse livro. Eu diria assim, o livro, você me perguntava, qual é o objetivo do seu livro? É um antídoto contra o apagão da liderança. Agora, você falou uma coisa interessante aí, eu adorei uma expressão que você usou, que é a erosão eletrônica da liderança, e o mote do livro é exatamente isso, porque o seu narrador está angustiado, manda um e-mail para o presidente da empresa, e aí ele vai nessa aventura. Agora, tem uma outra frase que o seu narrador, ele ouve, que eu achei emblemática. Ao falar do presidente da Nissan, o Carlos Gosney, ele ouve que o executivo era um construtor de pontes e não de paredes. Como é que consegue fazer essa mudança no líder para ele deixar de ser um construtor de paredes para ser um construtor de pontes? Olha só, no passado, as pessoas eram muito valorizadas, existia um pacto assim, eu sou diretor da área de marketing, então, diria para o diretor financeiro, não se meta na minha área que eu não me meto na sua, isso é que é construir uma parede na empresa. Por isso que muitas empresas hoje estão com, são departamentalizadas, tem os famosos cilos, os famosos filtros, o processo de integração interna de comunicação é muito baixo, então essas empresas vivem departamentalizadas, fragmentadas nesse sentido, aquela teoria, aquela tese, aquele direito popular, cada macaco no seu lugar, você vê muitas empresas assim, cada departamento cuida de si e pronto, então a construção de paredes é nesse sentido, de barreiras que colocaram para que uma área não interferiu. Um cara que é de uma área, da área financeira, vai falar com o cara da área comercial, tem que pedir licença ao diretor financeiro, muitas práticas das empresas são assim, acho que no futuro o líder tem que ser um construtor de pontes, ou seja, ele tem que construir pontes dentro da sua equipe, entre as pessoas da sua equipe, tem que construir pontes da sua equipe com as outras equipes dentro da empresa, tem que construir pontes com a comunidade, com os clientes, com os fornecedores e assim por diante, nesse sentido que é o construtor de pontes, isso aí não existe fórmula, mas uma atitude de ser uma atitude sinérgica, integradora e não uma atitude de individualismo, de egoísmo, que é uma coisa que destrói a liderança, destrói as empresas, destrói as famílias também. Então, o bom líder é aquele que é construtor de pontes, não construtor de paredes. E qual a diferença de um líder eficaz para um gerente eficiente? Porque você coloca esses dois polos. É uma diferença enorme, o gerente eficiente é aquele que obtém resultados, que controla custos, faz aquele negócio, dá os resultados, ele bate metas, ele cumpre direitinho aquele papel. Ele faz, ele faz certo as coisas, faz as coisas de uma forma certa. O líder eficaz é aquele que faz a coisa certa, não apenas faz certo as coisas, ele faz a coisa certa. Ele escolhe o rumo, ele define o caráter das coisas, ele define qual é o propósito, ele define o objetivo maior, ele é um sonhador, ele está pensando no futuro, ele pensa de uma forma ele pensa mais no benefício do que vai fazer do que na eficiência daquilo que está fazendo. Então existe uma discrepância enorme entre ser um gerente eficiente e ser um líder eficaz. Eu acho que nós gerentes eficientes nós temos em várias empresas. Temos no condomínio, temos na comunidade, temos até alguns candidatos aí, a presidência, a governança, que são bons gerentes. Agora o problema é que a gente não precisa apenas de um bom gerente, ser gerente é uma obrigação, um gerente eficiente não precisa ser um líder inspirador, eficaz, que ajude a nos levar para um outro patamar. Eu acho que isso é o que eu sei. Vou dar um exemplo aqui no mundo político, que está todo mundo hoje muito pensando. Um exemplo de um líder eficaz, eu não quero questionar se o cara era bom, não era, se era mais líder eficaz, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, década de 50, ele definiu um rumo muito claro no Brasil. Eu vou transformar esse país de um país agrícola em um país industrial, que na época ser um país industrial e que era o quente. Era o sonho de todo mundo. E ele fez, criou um parque siderúrgico, criou um parque automobilístico. Cinco anos em cinco. Cinquenta anos em cinco. Cinquenta anos em cinco. Cinquenta anos em cinco. Ele construiu Brasília, ele fez uma série de transformações no Brasil que foram impressionantes. Ele juntou com o Brasil ganhando a Copa do Mundo em 58, a construção de Brasília. A Bossa Nova. Juntou com a Bossa Nova surgindo, quer dizer, uma série de circunstâncias, uma brasileira lá concorrendo, foi finalista lá do Miss Universe. E ainda Maria Vargas. De repente, uma série de coisas aconteceu que colocou o Brasil assim, pô, parece que é o país do futuro. Foi criada essa expressão o país do futuro. Mas o Sardino foi o primeiro grande líder que colocou uma visão de futuro para o Brasil. Agora, você falou uma coisa, César, que o livro, ele é um livro muito importante, eu acho que para quem trabalha nesse mundo corporativo, mas também para a vida. E você falou uma coisa interessante, que foi o seguinte, que muito se fala que a sustentabilidade depende do tripé econômico-financeiro, social e ambiental. Mas só que você defende um quarto pé, vamos dizer assim, nesse processo, que é a capacidade de desenvolver líderes em todos os níveis. As empresas têm dificuldade de ver a necessidade da criação desses líderes? Sim, as empresas têm uma grande dificuldade de mudar, se as empresas de novo investem mais em programas de gerência para tornar gerentes eficientes, as empresas às vezes formam lidas com a realidade que já não existe mais, investem na formação de liderança, as empresas têm dificuldade em todos eles. E quando fala liderança na empresa, o cara pensa lá, no presidente, no diretor, ele não acha que um supervisor de fábrica, um líder, ele é, ele não acha que um cara que está lá na linha de frente é um líder, líder é todo mundo que tem, qualquer pessoa que tem, uma ou duas pessoas a ser vinculadas. E quando o cara até trabalha sozinho ou a cara, é líder de si próprio. Ele está liderando porque você não precisa ter gente para liderar na sua equipe. O que mede um líder não é quantidade de gente, para não ter ninguém. O que mede um líder é capaz de influenciar os outros. E eu posso influenciar os outros mesmo sem ter nenhum liderado. Eu posso influenciar com um trabalho intelectual, escrevendo artigos, escrevendo um livro, eu posso influenciar dando uma ideia, criando um produto novo, dando uma ideia sobre como me relacionar com a comunidade. Ou seja, a liderança, ela tem essa característica. E as empresas têm dificuldade de enxergar isso. As pessoas acham, as empresas acham que a liderança é um cargo. E daí é que vem dificuldade de formar líderes em todos os lugares. Você descreve no livro, depois que o seu narrador faz a viagem, e aí ele propõe, imagino a cena que é você chegar com todos os seus chefes e começar a fazer a proposta dos passos para a formação desse novo líder. Então eu vou dizer aqui quais são os cinco passos em resumo e eu vou pedir para você dar um resuminho deles. Então, olha, construir um propósito com sua equipe, trabalhar por uma causa, não apenas executar tarefas ou cumprir metas. A outra é formar outros líderes, não apenas seguidores. O terceiro passo seria liderar em 360 graus, não apenas em 90. Outra é surpreender pelos resultados, não se limitar apenas ao combinado e inspirar pelos valores, não apenas pelo carisma. Então eu vou pedir, César, que você faça uma pequena descrição de cada uma destas forças desse novo líder. Então assim, como se constrói um propósito com a sua equipe no trabalho? Como é que o líder faz isso? Ele faz isso, ele reúne a equipe, deixa as pessoas contribuírem e pensa principalmente na razão de ser daquela equipe. Essa equipe existe para quê? Qual é o benefício que nós estamos criando? Propósito tem muito a ver com o benefício que eu crio. Então, numa empresa como um todo, o propósito é o que você vai fazer pelos seus clientes. Por exemplo, uma empresa de alimento ela vai fazer o que eu faço é fabricar alimentos. Um propósito seria assim, eu ajudo a criar bem-estar e saúde e não apenas vender alimentos, isso é um propósito. Uma equipe de TI, tecnologia da informação, ela tem um propósito e tem um propósito. Qual é o propósito? Eu propicio informações para possibilitar melhores decisões daqueles líderes que decidiram. O meu objetivo, o benefício que eu crio é dar as informações para que os líderes possam tomar decisões, é o propósito. É a área de RH, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. O meu propósito é criar o capital humano importante para a empresa ter sucesso no futuro. Então o propósito já tem a ver com o benefício que você cria, seja uma empresa de uma área que seja. A segunda causa é... E como o líder inspirador pode formar outros líderes, tem uma palavra que isso aqui me lembrou, é generosidade. Porque muitas vezes na empresa o cara fica com medo de formar outro líder e esse outro líder pegar o lugar dele. É sombra, exatamente. Isso acontece muito, por isso que a ver não se forma líder, é pelo ciúme exagerado que as pessoas têm. Mas eu acho que o verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes, não apenas forma seguidores. O líder competente não é quem tem gente atrás de si. O líder competente é aquele que tem gente em torno de si. Em torno de si. Então ele tem que formar outros líderes. Esse é o maior legado que um líder pode deixar. É identificar líderes na sua família, no prédio que você mora, na empresa, na igreja, no clube, aonde seja. Como é que a gente identifica líderes e investe na formação desse líder? Eu acho que todos nós deveríamos ser, sim, garimpadores de talentos, buscando talentos e procurando investir nas pessoas. Esse é o maior legado que um líder pode deixar. Não é ganhar dinheiro, não é dar lucro, não é aumentar a fatia de mercado de uma empresa. Tudo isso é obrigação. O maior legado é deixar outros líderes. Agora, é interessante porque, dentre as várias histórias que você conta, tem aquele caso do rapaz, me lembro, acho que é Ramiro, que é o adolescente da casa que, quando passa por uma situação lá, que eu não vou contar para não cortar a graça do livro, ele, mesmo sendo adolescente, ele faz com que os pais dele, mais velhos, tomem uma atitude. Quer dizer, então, na verdade, desconstrói-se um pouco dessa história de que o líder é o cara mais velho, é o homem na situação. Ah, sim. O líder não é o mais velho, não é o mais poderoso, não é a liderança, não é de cima para baixo. Muitas vezes é um jovem, muitas vezes é um funcionário, muitas vezes é uma pessoa de onde você menos espera que aconteça a liderança. A liderar, a essência da liderança é capaz da de influenciar. e a capacidade de influenciar o outro não é sinônimo de cargo, nem de estatura, não é posição social, não é idade, não é cargo, não é nada disso. A liderança é a capacidade de influenciar. Então, essa capacidade de influenciar vem de onde você menos espera. E pode ser de uma jovem, pode ser de um filho, pode ser de um aluno influenciando uma sala de aula. Não é só o professor que lidera. É engraçado você falar isso, porque uma vez eu estava lendo sobre conflitos socioambientais e muitas vezes quando as empresas vão negociar num assentamento, as crianças de nove, dez anos acabam sendo mais letradas que os pais. Muitas vezes essas crianças vão para lá e escutam o que está sendo dito para traduzir para os pais. E aí, nesse momento, elas também estão sendo líderes. Agora, o que é liderar em 360 graus, que é o terceiro passo? É não liderar apenas dentro de uma empresa, é liderar em casa, é liderar na comunidade, é liderar nas diferentes instâncias da vida. E também não é só liderar dentro do apartamento, porque senão vira chefia. É você liderar para os lados, não só para baixo, que é na sua equipe. Liderar os pares, liderar o seu líder. Acho que o grande desafio do líder é liderar o outro líder. Como é que eu lidero o meu líder? Aquele que é o meu presidente da empresa, eu sou um diretor, como é que eu lidero o presidente? Como é que eu lidero o acionista? Como é que eu lidero para cima, para os lados, fora, na comunidade, quer dizer, a liderança é 90 graus, é muito restrito, parece que colocaram uma viseira no líder que o líder só quer liderar dentro do departamento do qual você é responsável. Isso não é liderança da chefia. Liderar em 60 graus é abrir, é tirar as amarras, é ter realmente a capacidade de influenciar em todas as dimensões da vida. Agora, nesse mundo de tantas cobranças por resultado e com prazos exíguos e equipes enxutas, como fazer para o quarto passo que é surpreender nos resultados? Eu sempre digo assim, porque a gente ouve um jargão nas empresas, você tem que bater a meta, bater meta não é coisa de líder, bater meta é coisa de gerente, obrigação que você tem de bater meta, de superar as metas, surpreender pelos resultados é trazer resultados inesperados, não é só quantitativo, não é eu tinha que vender 100 e vendia 110, não é isso que eu estou falando, surpreender pelo resultado, eu até não batia a meta de 100, eu só fui 95, mas eu trouxe um cliente novo que eu conquistei que vai ter um futuro enorme, eu trouxe, eu consegui receber uma fatura que era não recebível, eu consegui formar um sucessor, eu identifiquei dois novos talentos, eu consegui desenvolver uma relação com a comunidade que vai nos dar uma sustentabilidade melhor, eu consegui fazer alguma coisa diferente, eu consegui bolar um novo produto, eu consegui um novo, um novo sócio, um novo investidor ou alguma coisa, ou seja, está muito, a imagem, eu estou ajudando a imagem da empresa ou dessa instituição, isso chama-se surpreender pelos resultados, ou seja, não é só aquilo que está na sua descrição do carro, surpreender pelos resultados não é quantitativo, tem muito, claro, que você supera a quantitativamente, ótimo, tinha que vender 100, medir 120, fantástico, mas não é só isso, o qualitativo da imagem, satisfação do cliente, o clima organizacional, capacidade de formar novos talentos, surpreender pelos resultados, tem que saber qual lado qualitativo e intangível da vida organizacional. Agora, a gente sofre, César, um problema que às vezes a gente se hipnotiza pelo carisma, e o último passo é como inspirar pelos valores e não pelo carisma, isso é um grande desafio, como é que é isso? É um grande desafio, eu acho que o líder inspirador é aquele que realmente inspira pelos valores, pelas atitudes, dá o exemplo, é o exemplo para o seu liderado, então nós começamos a conversa dizendo que o apagando a liderança no fundo é o reflexo de uma crise de valores, esse é que é o grande problema na sociedade, eu acho que o papel do líder é inspirar pelos valores, é isso que é sólido, o valor é aquilo que é o intangível, que une, que é uma cola que une o comportamento das pessoas, então tem valores que para mim são sagrados, a tolerância tem que ser zero, a integridade, ética, respeito ao outro, transparência, tudo isso tem que ser valores, isso a gente não pode abrir mão, e esses valores quando você tem pessoas assim, você até tolera alguns erros, mas você tem que ser rígido nos valores, fazer o que, se é um pai ou uma mãe que está educando um filho, seja rígido nos valores, não seja rígido com o bebê de casa, se o menino me puxa como os dentes fez isso e fez aquilo, não é isso que está em jogo, seja rígido se o menino desrespeitou uma empregada do México no seu filho, se o menino desrespeitou um motor estilidade, se o menino escondeu o dinheiro para...